Resenha do TJSC Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Com reserva para candidatos negros, Tribunal abre novo concurso para juiz substituto. Informações com o repórter Vitor Sabe. O desembargador Alexandre Divanhenko, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, deflagrou o concurso público para ingresso na carreira da magistratura do Estado de Santa Catarina. O concurso destina-se ao provimento de cinco cargos de juiz substituto, assim como a formação de cadastro de reserva. Entre as cinco vagas ofertadas, uma é reservada às pessoas com deficiência e outra aos candidatos negros. Este é o primeiro concurso para a magistratura catarinense que reserva aos candidatos negros 20% das vagas, nos moldes da inovação trazida pela Resolução nº 203 de 2015, do Conselho Nacional de Justiça. As inscrições terão início nesta próxima segunda-feira, dia 20, e se encerrarão em 18 de abril. O certame será composto de cinco etapas. Plano de Saúde terá que indenizar paciente após negar medicamento contra tumor cerebral. Mais informações com a repórter Gabriela Raupin. A quinta Câmara Civil do TJ confirmou condenação de um plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, em favor de um segurado que teve negado o fornecimento de medicamentos para dar continuidade ao seu tratamento contra câncer cerebral. Após submeter-se à cirurgia e radioterapia, sem resultados satisfatórios, ao paciente foram prescritas sessões de quimioterapia com a utilização de duas novas substâncias apontadas pela empresa como de uso ainda experimental, sem registro na Anvisa, portanto, sem demonstração de produzir efeitos para o tipo específico de tumor combatido. O desembargador Jairo Fernandes Gonçalves, relator da apelação, apontou que existe no contrato firmado entre as partes previsão expressa de cobertura de quimioterapia para tratamento oncológico. Segundo o magistrado, não há como negar o fornecimento dos medicamentos prescritos por médicos especialista, quando este era o procedimento mais indicado para se alcançar a regressão do quadro ou a estabilização da evolução da doença. A indenização, arbitrada em R$ 15 mil, foi mantida em decisão unânime do órgão julgador. O caso ocorreu em Cidade do Vale do Itajaí. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, desembargador César Augusto Mimoso Ruiz Abreu, participou do 15º Congresso Catarinense de Municípios, em Joinville. O evento, promovido pela Federação Catarinense de Municípios, FECAM, reuniu cerca de mil gestores municipais, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores. O desembargador foi um dos painelistas sobre o diagnóstico do modelo federativo brasileiro. Ele falou para a Web Rádio do TJ. Nós temos dois propósitos. Nós entendemos que há necessidade de uma qualificação das gestões públicas, no sentido de buscar recuperar a credibilidade da classe política e a própria legitimidade perante a sociedade, perante a população, e também dar um recado sobre a questão do Pacto Federativo, que há uma necessidade urgente de revisão desse Pacto, porque o sistema está invertido, no sentido de que a União é detetora e dona de todos os recursos, e os Estados e os municípios sofrem de carências. Então, há necessidade de uma revisão do Pacto, para que haja uma distribuição de renda que seja efetiva, que devolva aos municípios e ao Estado a capacidade de realizar aquilo que a sociedade espera de cada gestor público. E, na situação que está hoje, nós sabemos que os municípios e o Estado vivem de pires na mão perante o governo federal. Isso precisa ser invertido. O presidente do TRE explicou de que forma a Justiça Eleitoral pode contribuir para o debate do Pacto Federativo. A Justiça Eleitoral, no passado, isso se envolvia mais diretamente na preparação e ultimação do pleito, com a homologação dos resultados das urnas e diplomação dos eleitos. Nós pensamos que o nosso papel é maior. O nosso papel é de garantir um resultado justo nas urnas e acompanharmos, de alguma forma, colaborando, sem se envolver na questão política, que essa é de quem foi eleito, mas colaborando para que os gestores, aqueles que assumiram os mandatos, seja no Legislativo e no Executivo, possam desempenhar de forma satisfatória o seu mandato. Unindo forças. Tribunal Eleitoral, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Universidades, todos envolvidos num projeto comum de melhora da qualidade de vida da população. O desembargador César Augusto Mimoso Ruiz Abreu também analisou o atual cenário do país. Eu penso que nós chegamos ao fundo do poço no que diz respeito a uma parcela. Não podemos generalizar da classe política. Essa parcela tem que ser colocada de canto, de escanteio, e vai responder perante as barras da justiça e pelas responsabilidades dos atos praticados. Mas tem uma parcela muito boa. Isso que precisa ser valorizada, respeitada e trazida para o seio da sociedade no sentido de desenvolver os projetos que todos nós aguardamos. Nós precisamos valorizar o homem público. Nós precisamos valorizar a política. Não existe democracia sem política. E nós precisamos, então, de políticos ávidos por realizar o bem comum. E nessa perspectiva, nós temos que colaborar, temos que contribuir. Nós não temos que perguntar o que o político vai fazer por nós, mas o que nós podemos fazer para ajudar o político a bem realizar o seu papel. E nesta sexta-feira, às 5 horas da tarde, toma posse o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Antônio do Rego Monteiro Rocha. O magistrado atua como desembargador desde 2002. Ocupava a função de vice-presidente do tribunal. Também será empoçado o desembargador César Augusto Mimoso Ruiz Abreu como vice-presidente e corregedor regional eleitoral. A posse será na sala de sessões do TRE, em Florianópolis. Magistrada alerta. Medidas protetivas em favor de mulheres cresceram 14% em Santa Catarina. Detalhes com o repórter Vitor Sabe. A desembargadora Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt Schaeffer, coordenadora estadual da Justiça Criminal e das Mulheres em Situação de Violência Doméstica, proferiu palestra nesta semana sobre violência doméstica no plenário da Câmara de Vereadores de Florianópolis. O evento integrou ainda a Semana Alusiva às Mulheres. Aos vereadores, Cíntia Schaeffer alertou sobre o crescimento das medidas protetivas concedidas à vítima para proteger a integridade física. Em janeiro e fevereiro de 2016, em cerca de 95 comarcas, foram concedidas 1.097. Em 2017, no mesmo período, 1.252, o que representa aumento de 14%. Mereceu destaque também em sua abordagem em duas leis que tratam da matéria. Lei Maria da Penha, principal legislação brasileira para enfrentar a violência contra a mulher e reconhecida pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo sobre o assunto. E a lei do feminicídio, que configura a nova forma qualificada de homicídio. Matar uma mulher por razões da condição de sexo feminino. Novos desembargadores iniciam seus trabalhos nos órgãos julgadores do tribunal. Informação chegando com a repórter Gabriela Raup. Os 11 novos desembargadores do Tribunal de Justiça que tomaram posse no último dia 10 já iniciaram seus trabalhos nos órgãos da Corte Estadual. Na terça-feira, por exemplo, a desembargadora Janício Biali na 4ª Câmara de Direito Comercial e os desembargadores Francisco Oliveira Neto e André Dacol na 2ª Câmara de Direito Público e 6ª Câmara de Direito Civil já ocuparam seus assentos como titulares, saudados pelos demais desembargadores. Nessa quinta-feira, outros novos empossados participaram de seus primeiros julgamentos em órgãos fracionários como titulares dos cargos. No quadro Entrevista, o jornalista Vitor Sabe conversou sobre danos morais coletivos com o desembargador Carlos Adilson Silva, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Acompanhe um trecho da entrevista. Olá, desembargador. O que pode ser considerado um dano moral coletivo? Eu entendo pertinente fazer um breve retrospecto histórico acerca do dano moral em nosso ordenamento jurídico. Pois bem, até o advento da Constituição Federal de 1988, que vigia o Código Civil de 2016, o dano era exclusivamente patrimonial. Ou seja, somente se indenizava os bens materiais em razão de uma lesão sofrida ou causada por alguém. Ou seja, não se indenizava o dano imaterial, extra-patrimonial, o anímo, que é o dano moral. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui em que o dano é exclusivamente patrimonial. Um assistente de trânsito em que o motorista ficou com algumas lesões físicas e que lhe reduziram a capacidade de trabalho. Nesse caso citado, ele teria direito a uma analisação pelos prejuízos causados no seu veículo, ou seja, conserto do seu veículo, e também um dano material consistente, para além de uma pensão mensal, em razão da sua dimissão de trabalho decorrente desse acidente de trânsito. Com a advento da Constituição Federal de 1988, seu artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, incisos 5 e 10, passou a prever o direito fundamental à imagem e à honra das pessoas e também o direito à sua reparação em caso de violação desses direitos. Posteriormente, o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, a Lei 8.108 de 1990, também passou a prever no seu artigo 6º, inciso 6º, a possibilidade de reparação por danos morais em razão da violação às normas que tratam do direito de consumo, ou seja, a relação de consumo, fornecedor de serviços ou o comerciante, ou o empresário. Depois, nós tivemos o advento do Código de 2002, passou a vigília em 2003, que passou também a prever expressamente a reparação total, integral do dano, e aí, leia-se, dano material e dano moral, pelo seu artigo 944. Em relação ao dano moral coletivo, houve, no início, um dissídio no âmbito da jurisprudência e da doutrina pátria, porquanto se entendia que era descabido, porque o dano moral, no entendimento até então vigente, era aquele que atingia a honra subjetiva do ser humano, ou seja, aquele sentimento de dor, aquele abalo psicológico, que é passivo de sofrer apenas um indivíduo, e não uma coletividade. Felizmente, o pensamento jurídico, doutrinagem prudencial, evoluiu e passou, então, a condenar a prática de dano moral coletivo. Em si, o dano moral coletivo é aquele derivado de um ato anti-jurídico, portanto, ilegal, que atinge um número indeterminado de pessoas, ligados pelo mesmo fato ou uma relação jurídica. Portanto, são denominados transindividuais, que os titulares são indeterminados. Então, eles atingem a sociedade como um todo, e não o indivíduo na sua personalidade. Toda a coletividade, ou seja, quando afeta o meio social, afeta a tranquilidade do meio social, a vida do cidadão na sociedade. E prejuízos causados ao meio ambiente, a patrimônios culturais e a bens de valor histórico e artístico também podem ser considerados danos morais coletivos, apesar de não atingirem diretamente pessoas? Sim, exatamente, podem sim. A Constituição Federal, no seu artigo 225, p. 3º, e a Lei Nacional da Política do Meio Ambiente, prevê o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, e também a sua reparação em caso da sua violação. A Lei da Ação Popular, a Lei nº 4.717, de 1965, que resguarda o patrimônio histórico e cultural. No pertinente ao patrimônio histórico e cultural, eu desconheço ainda a existência de alguma condenação pelos tribunais em caso da sua violação, mas eu penso que, em tese, é possível, sim. Como, por exemplo, uma destruição de uma edificação tombada pelo patrimônio histórico, que está violando, portanto, o interesse de toda uma coletividade. Os cidadãos que vieram para aquela cidade, então, pode haver em tese também. Em relação ao meio ambiente, a reparação tem que ser integral. Então, nós falamos que quando há um dano ao meio ambiente, por exemplo, uma poluição causada no mar, num rio, a recuperação tem que ser integral. Ou seja, o que é a recuperação integral? Deve haver a reparação do dano material causado, pela violação às normas do direito ambiental, a adoção de práticas tendentes a evitar a repetição desses atos, e também, eventualmente, um dano moral coletivo, que atingiu a sociedade, retirou a tranquilidade da sociedade. E aqui, eu vou citar um exemplo. No mês de novembro do ano pretérito, a primeira Câmara de Direito Público, da qual eu faço parte, e eu fui relator de uma apelação cívica em que houve a condenação de um psicotor, em uma cidade do interior de Santa Catarina, porque quando ele possui 17 açudes, para fazer a limpeza, a água acabou indo, correndo, para um rio. E esse rio que abastecia a cidade. Contaminou, portanto, as águas do rio, faziam que a Casam, que é a empresa fornecedora de serviços, tivesse que triplicar a adoção de medidas preventivas para evitar a contaminação da água, e até mesmo suspender os serviços da Casam. Atingindo, portanto, a coletividade daquela cidade. Então, dando moral coletivo e ambiental. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação, Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Raup e Vitor Sabe. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri.